Fim do mistério, couraçado alemão Scharnhorst encontrado. Agosto de 1914, alguns meses após o início da Primeira Guerra, o couraçado SMS Scharnhorst e o Gnesenau, acompanhados por três cruzadores leves e vários navios de carga carregadores de carvão, navegavam pelo Oceano Pacífico rumo à costa sul da América do Sul. Sem saber o destino que o esperava, em 1º de novembro de 1914, o Scharnhorst e o resto do esquadrão da Ásia Oriental encontraram e dominaram um esquadrão britânico na Batalha de Coronel, na costa do Chile, o que ceifou 1.600 soldados britânicos. A derrota elevou a fúria do almirantado britânico, que despachou dois cruzadores de batalha mortais para caçar e aniquilar o esquadrão alemão pertencente à Marinha Imperial Alemã, que tentou liderar um ataque naval às Malvinas. Mas o esquadrão alemão ficou surpreso com uma força maior dos navios de guerra britânicos à sua frente. Assim, foi travada uma batalha assustadora, que ficou conhecida como Batalha das Ilhas Malvinas, em 8 de dezembro de 1914. Como resultado, o SMS Scharnhorst foi afundado com mais de 800 tripulantes a bordo, incluindo o almirante alemão Maximilian Graf von Spee. 100 anos após o desastre alemão, os destroços de um dos mais famosos navios de batalha da Primeira Guerra foram localizados no fundo do mar, perto das Ilhas Falkland. Usando um veículo subaquático autônomo operado a partir do navio de pesquisa Silbed Constructor, os pesquisadores descobriram o naufrágio no dia 4 de dezembro, a cerca de 1,6 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Após o sonar do submarino subaquático revelar um sinal consistente, os pesquisadores enviaram um veículo operado remotamente para detalhar com mais detalhes o que fora descoberto. Já houve uma tentativa de varredura dos destroços do esquadrão alemão durante o centenário da Batalha das Ilhas Falkland, em 2014, mas não tiveram êxito. A busca foi iniciada em novembro deste ano, usando quatro submarinos subaquáticos da empresa tradicional Ocean Infinite, aquela responsável pela localização do submarino argentino Ara San Juan, desaparecida em 15 de novembro de 2017, com 44 tripulantes a bordo, após ter sofrido um colapso fatal em seus compartimentos de bateria. Segundo relatos da expedição, os destroços do couro assado que ficam no fundo do mar, a cerca de 100 milhas náuticas a sudeste de Port Stanley, capital das Ilhas Falkland, não foram tocados ou perturbados de forma alguma, e agora o local será protegido legalmente. A equipe de busca agora procurará o restante da frota alemã afundada em 1914, para entender melhor os eventos da batalha e garantir a proteção do local, já que a derrota do couro assado Scharnhorst e seu esquadrão alemão de navios de guerra foi uma batalha naval decisiva nos estágios iniciais da Primeira Guerra Mundial. Come on! We're looking right into the bow right now. Either side of it, we have two guns coming right out at us. It's an incredible view. 3.5 no protection at all heart of those guys Hey are you PP yes cool famous German metal maker and gun maker You